Olá, eu sou o Paulo Martins, sou um dos cofundadores da Present e atualmente o CEO da empresa. Olá, eu sou o Vítor Batista, sou um dos cofundadores da Present Technologies e atualmente desempenho também a função de CEO da empresa. A Present Technologies é uma software house, a nossa sede está aqui em Coimbra, no Instituto Pedro Nunes, e temos também escritórios no Porto e na Sertã. A nossa área de atividade desenrola-se ao longo de diferentes mercados verticais, os nossos clientes são monetariamente internacionais, principalmente na Europa, e é nisso que estamos focados atualmente, que é crescer além de fronteiras. Bem, 2020 foi, no mínimo, um ano diferente. Portanto, o mundo mudou radicalmente de um dia para o outro e nós também passámos por isso. No início da pandemia sentimos muito nervosismo no mercado, alguns dos nossos clientes colocaram projetos em pausa, outros, pelo contrário, decidiram acelerar os projetos para chegar mais rapidamente ao mercado, e foi também um ano com novos desafios. Para terem uma ideia, nós passámos toda a equipa para trabalho remoto em 24 horas e que fizemos com sucesso. Portanto, continuámos a nossa senda de crescimento, principalmente além de fronteiras, como era o nosso objetivo. Claro que isto não teria sido possível sem a nossa equipa fantástica, que trabalhou arduamente, foi resiliente, sem nunca virar a cara à luta, e só isto nos levou a chegar a um ano do qual nos orgulhamos. A pandemia trouxe também novas oportunidades, principalmente projetos inovadores. Portanto, vamos falar-vos de dois desses projetos que desenvolvemos aqui na Presente. Portanto, um deles consiste em levar o conceito das aplicações de contact tracing que diferentes países fizeram para um contexto em que as pessoas possam não ter telemóvel, como por exemplo os lares de idosos, e que permite também levar estes conceitos para o mundo empresarial. Por exemplo, para uma empresa em que conseguimos gerir ou definir que uma pessoa só tem acesso a determinadas salas, a determinados espaços, ou que não temos mais do que um determinado número de pessoas numa sala. Outro projeto foi o CEF Mobile, uma aplicação móvel para controle de fronteiras, que tem permitido aos inspectores do CEF efectuar o controle das nossas fronteiras terrestres de uma forma segura e eficiente. Este controle é feito sem a necessidade de existir contacto físico com os documentos, permitindo apenas através da Câmara ou da tecnologia NFC recolher um conjunto de dados, que é depois utilizado para a pesquisa em um conjunto de bases de dados nacionais e internacionais, e assim dando a informação ao inspector para poder decidir se deve ou não deixar entrar a pessoa no nosso território. Para este ano e para o próximo, pretendemos continuar o nosso ciclo de crescimento, já vem há uns anos a esta parte, e consiste em crescer acima de 20% em cada um destes anos. À data de agora, este ano, 2021, está a correr muito bem, estamos acima dos nossos objetivos, e não só através do reforço nos clientes atuais, como crescerem novos clientes e novos mercados. Para terem uma ideia, o nosso maior desafio à data atual é conseguir fazer crescer a equipa para dar resposta a todas estas oportunidades. Eu diria que seriam pessoas com garra, com brilho, com espírito inovador, com muita vontade de aprender, mas também de ensinar, e acima de tudo que se sintam bem num ambiente informal, mas responsável e profissional, que nos caracteriza. Na Present, damos muito valor às relações interpessoais, ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, fazer ter uma equipa feliz, e isso, por si só, é um garante do sucesso da empresa. Neste momento, estamos à procura de reforçar a equipa em praticamente todas as áreas de engenharia, desde a parte web, à mobile, mas também à parte back-end. Por isso, se estiverem interessados, acessem ao nosso site, presenttechnology.com, e candidatarem-se a uma das vagas em aberto. Façam parte da equipa Present, e venham conhecer a nossa mascote, o Tecnology. Aplausos 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 Obrigado.